Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos pra mais um Plantão Apex, aquela série que te traz notícias importantíssimas sobre Apex de maneira rápida e eficaz, nem deu tempo de soltar o outro Plantão Apex, já tem outro porque tá vindo só bomba, sessão nova e tá vindo aí, e hoje vamos falar de Apex Legends Mobile, o mobile para celular, que já tava sendo especulado, confirmado pelo diretor, mas hoje teve a confirmação oficial com direito a site oficial, que então roda a vinheta e bora. Os betas regionais de Apex Legends Mobile começarão em breve, saca só como que tá aqui a carinha oficial, essa aqui é a imagem oficial, basicamente o jogo se chama Apex Legends Mobile ou Mumble, as duas palavras estão certas, depende o inglês aí do país, tá? E aqui o Shadier Granger apresenta o game, falando já que a partir do fim desse mês eles vão iniciar os primeiros testes beta regional desse jogo, é o grande momento para a equipe, claro, dois anos atrás mudamos o cenário do gênero Battle Royale, eu concordo, Apex foi um game bastante impactante, e agora estamos tentando fazer isso de novo em dispositivos móveis. Essa aqui é uma tela do jogo rodando no celular, o jogo tá bem legal, espero que esteja bem otimizado, claro, esses gráficos para um dispositivo móvel é impressionante, mas além dos gráficos bonitos, o jogo tem que rodar bem, tá? O Apex Legends Mobile é desenvolvido especialmente para telas de toque, ou seja, eles não portaram nada, eles desenvolveram do zero exatamente para ter maior fidelidade para os dispositivos móveis e rodar muito bem, com controles simplificados e otimização bem pensadas, que resultam no combate Battle Royale mais avançado de dispositivos móveis, ou seja, será que eles vão fazer alguma coisa diferente para chamar que, né, do Battle Royale mais avançado para os celulares? Muito interessante, tá? É uma nova versão de Apex, claro, como eu falei para vocês, mas bem fiel ao original, temos aqui outra imagem do game rodando no celular, não tem o HUD ainda, eu acho que eles estão escondendo, né, o HUD que eu digo, a vida, as coisinhas ali, as imagens, a gente não sabe como funciona, mas o jogo sim tá bem bonito, claro que dá para ver que tá mais simplificado, tem que ser assim, o importante é rodar, o que é muito importante. Estamos mantendo as coisas um pouco menores para começar, só algumas milhares de pessoas jogando na Índia e nas Filipinas, ou seja, o teste começa final de mês, porém somente na Índia e nas Filipinas de início, mas ao longo do ano planejamos levar o jogo para mais regiões e mais pessoas jogando ao redor do mundo, tá? Alguns de vocês devem estar se perguntando o que isso significa para o Apex Legends no PC e console, e aí vem um pouco mais sobre o que eu falei no plantão Apex passado, ainda hoje, de maneira simples, o melhor ainda está a caminho para quem joga no PC e console. Hoje vamos revelar o primeiro vislumbre de uma das maiores atualizações que já fizemos para o Apex Legends, você pode conferir o primeiro trailer aqui, eu vou deixar para vocês linkado aqui em cima para você assistir o plantão Apex que fala sobre a Season 9, que tá sensacional. Já não se esquece, se inscreve no canal, se inscreve, se você tá aqui e não tá inscrito ainda, não perca essa oportunidade, teremos muitas coisas aqui no canal, tá? E mal podemos esperar, etc, essas coisas. Aqui tem outra imagem no celular também e algumas perguntas frequentes aqui, que é bastante interessante para a gente, tá? Quando o Apex Legends Mumble ficará disponível na minha região? Eles vão continuar lançando com fala, vão fazer os testes, vão aumentando isso. O primeiro deles começa em 2021 e estará disponível apenas para dispositivo Android, ou seja, inicialmente para quem tem celular Android vai poder jogar, mas eles vão implementar em breve também para iOS e assim que for, né, os testes indo muito bem, eles vão avançando nas regiões que vão poder fazer esse teste, esse beta, não sei o que eles vão fazer, mas vão poder jogar o game em si, tá? Apex Legends Mumble terá crossplay contra as versões de jogo? Eles não vão fazer o crossplay, como é uma versão especificamente criada para o dispositivo móvel, eles não vão fazer crossplay, o que eu acho, não sei, não tenho opinião formada ainda. Qualquer nos comentários que você acha, Fortnite, por exemplo, se não me engano tem, seria interessante, mas ao mesmo tempo seria justo? Não sei, mas quem também não achasse justo poderia desligar, né, para jogar, tem sempre essa opção, eu sempre acho que a melhor opção é você deixar a pessoa que está jogando escolher o que ela quer, ah, não é justo? Ah, então desliga, ah, é justo, eu quero jogar comigo, beleza. Mas como deve ser outra versão do game, basicamente, é uma coisa completamente diferente em relação à programação, eles preferiram deixar isso desligado, tá? Apex Legends Mumble será grátis? Não preciso nem falar, né, claro que vai ser grátis. E a equipe normal de Apex Legends também está trabalhando no Apex Legends Mumble. Sim, nós construímos uma equipe dedicada aqui no Spawn, cheia de especialistas em envolvimentos para jogos de dispositivos móveis, para liderar a criação do Apex Legends Mumble. Mas é um esforço colaborativo com a nossa equipe já estabelecida do Apex Legends e parcerias, claro, afinal, mesmo a equipe sendo nova, é o Apex Legends, então eles têm que se conversar entre si, tá? Espero que você tenha curtido esse plantão Apex, se inscreve, dê seu like e comenta o que você achou, muito legal, e isso pode dar um up muito gigantesco para o jogo. É isso, valeu então e falou.